E fala manos, beleza? Sejam bem-vindos aí de volta ao nosso canal e quem tá falando aí com vocês é o João E rapaziada, um aviso rápido aqui antes da gente começar o nosso vídeo de hoje aqui da vida do crime né Gostaria de estar avisando vocês aí, avisando não, na verdade fazendo uma enquete aí com os nossos inscritos Você que acompanha a nossa série aí, o que vocês estão achando, se vocês estão gostando E também perguntar se vocês querem que façam episódios maiores, ou seja, eu tô fazendo aí na média de 12 a 15 minutos Pode ser que se vocês quiserem aí, eu vou fazer uns episódios aí, aumentar a média né, pra 20 minutos, fechou? Então é isso, comenta aí, beleza? Se você é novo aí no canal, já se inscreva, dá aquela força aí Convide seus amigos também, chama todo mundo aí pra tá vendo a visão do mecânico aqui na vida do crime, fechou galerinha? Então, conto com o apoio de vocês, tamo batendo a meta de mil likes aí em todos os vídeos Então só vamos, então o apoio de vocês é super importante, sem mais delongas, vamos pro episódio de hoje, valeu! O negócio é o seguinte mano, cansei de ficar esperando esses caras aí desse bônus do ar, se botar a cara, entendeu? Já que eles não vêm atrás, já que eles estão com medo, estão pipocando, eu vou atrás deles, tá ligado? Porque eu tenho a localização daquele tal de caneta que deixou o carro lá na loja, o Durval arrumou o carro dele, lógico né, que o Durval meteu o rastreador O Durval acho que ele tem problema cara, ele põe rastreador no carro de todos os clientes, mas dessa vez vai me ajudar, então o que eu vou fazer mano? Então mano, o que eu vou fazer? Aproveitar que o RD, o Matheus, o Penacova e o Baiano estão lá atrás das insert, que eu não consegui roubar Eu vou, tô sem arma, tô sem munição, vou entrar aqui na loja e comprar uns canos aqui, que eu vou pra guerra mano, eu vou atrás desses caras aí, vou meter a cara atrás dele, meter o louco Valeu aí tiozão, é nóis hein, obrigado aí pelas armas, tô indo nessa Pronto mano, já tô aqui com a minha pistola automática, deixa eu ver que o negócio ficar feio também, eu tô com essa metralhadora de combate aqui Entendeu? Tem o fuzil também, se for pra um por um, tem um rifle de precisão aqui, se eu precisar me matar nem de longe Tem os adesivos, e tem uma surpresinha pra esses caras caso seja necessário, entendeu? Então, eu tô preparado pra guerra mano, esses caras não botar a cara, eu tô indo sozinho Eu já tô ligado onde que ele tá, Durval já me passou a localização, mas aqui durante o caminho eu vou ligar pra ele Agora é o seguinte mano, eu quero saber por que, queria saber por que que esses caras do Alice é tão cuzão mano Esses caras aí é bandidinho em 2017 né, como diria o Mano RD Tá doido, esses caras não botar a cara não, só anda em grupinho lá, fica tudo Que que foi o arrombado? Olha o cara xingando ali Esse cara é cuzão do caralho mano, só fica aí andando de grupinho, não bota a cara, toda vez escorre Então eu cansei, eu cansei de ficar esperando esses caras, entendeu? Eles vão ver que estão mexendo aqui, porque o nosso bonde é pouco, mas o nosso bonde é louco, tá ligado mano? E hoje eu vou mostrar pra esses caras aqui que o nosso bonde é louco mesmo, eu vou sozinho atrás desses caras Esse canela aí já vai cair agora, o David já caiu, eu vou tentar derrubar esse canela aqui Eu queria que esse Zeca estivesse lá junto com ele, porque o que eu já ia matar era dois, entendeu? Que depois facilita o negócio lá pro nosso bonde, que quanto mais não é derrubado esses malucão aí, melhor Só sei que hoje o negócio vai ficar louco pra esses caras desse tal de bonde do Alice aí Esses caras ainda não metem a cara, bandidinho vacilão Cansei de ficar esperando também o RD, Baiano, Matheus, ligado? Eu mesmo vou resolver esse negócio é hoje Deixa eu ver se o Durval tá na escuta aqui, que eu preciso confirmar o endereço Deixa eu passar um rádio dele, ô Durval, tá na escuta aí, ô vacilão? Pô, Zeca, eu tô aqui, Zeca E aí moleque, beleza? Confirma pra mim se é aquele endereço lá que você marcou no GPS Que é aquele canela, tá? Aquele que você pôs o rastreador no carro dele Que eu vou apagar esse cara aí agora, confirma pra mim se é naquela loja de tu Acho que eu já tô chegando aqui perto É na loja mesmo, Zeca, é na loja mesmo Então fechou moleque, eu já vou desligar o rádio aqui Fica ativo, fica na atividade Porque se eu não responder, se eu não te chamar dentro de duas horas Você pode vir, porque o negócio ferveu aqui, fechou? Eu tomara que esteja só o canela ali Eu já vou encostar meu carro aqui, ó Que eu vou pegar esses caras hoje, fechou? Tá bom, Chef Ó, o carro tá parado lá, tá bom, Chef? Tá, fechou então, Durval, valeu Valeu Bom, o Durval disse que o carro tá parado Eu já vou pegar minha automática que eu vou ficar na atividade Eita porra, tá muito esse caminhão aqui Deixa eu fechar a porta aqui Deixa eu dar uma olhada aqui nessa área Acho que eu vou vir por cima aqui, tá ligado? Aí por baixo tem a praia Pode ser que tenha muita gente ali Deixa eu pegar aquele rio que eu comprei, mano Vamos dar uma melhorada aqui na visão, deixa eu ver Tô vendo um caminhão Ainda não tô vendo esses oscilão não Deixa eu chegar mais perto aqui Atividade, que é hoje que eu vou derrubar Hoje esse canela eu vou derrubar ele Vou meter tiro de doze Igual nós fiz com aquele tal de David lá Eita porra, eita porra Eita porra Deixa eu encostar aqui, deixa eu encostar aqui Caraca, moleque Ainda não tô vendo nada ainda Muito quieto isso aqui Cadê esse canela, velho? Cadê esse cara? Será que eu vou ter que entrar por aqui, mano? Será que eu consigo pular aqui? Não vou conseguir não Acho que eu vou pular nesse muro aqui, ó Eita porra Aí sim, ó Tô sozinho, mano Tá foda Tô cortando um prego aqui Mas, enfim Se foda Eu vou pegar esses caras hoje Cadê? Não vou nem pra vir me ajudar também Mas, beleza Acho que eu tô pelo fundo, mano Eu vou entrar nesse bequinho aqui, ó Eita, nós Acho que eu vou entrar nesse beco aqui Eita, que que essa mulher tá gritando? Meu Deus do céu Bicho, olha o negado correndo ali Cadê esse oscilão? Tô vendo um tanto de carro parado aqui Cadê o carro desse canela? É um aparatice, se eu não me engano Deixa eu pegar um cover aqui Que eu não vou ficar botando na cara não Não sei quem tá aí Se é só ele Se tem mais gente com ele Deixa eu ver aqui Tem um cara parado ali Quem que é aqui? Pera aí Deixa eu esconder aqui Pera aí Eita Caralho, caralho Caralho, caralho Parece que a voz é o Zeca É o Zeca, é o Zeca Cê tá brechão Vê esse canela aí cês não Os bichão Cadê o Alisson? Traz ele lá pra mim Abobulha furada, canela Cês achou o colega do cês lá morto Que a boca cheia de comida lá Que vai ser mal Como é que vocês acham? Estão lascados, véi Estão lascados, véi Como é que vocês acham? Como é que vocês acham a gente aqui, pô? Ô mano, vocês não sabem nada Você é um vacilão, mano Cê achou o que? Cê levou essa parati velha lá dentro da minha oficina, rapaz Cê acha o que? Sua parati tá marcada, entendeu? Eu vim aqui fácil, entendeu? Porque eu cansei de esperar vocês Cês é vacilão Cês não é de nada, entendeu? Cadê? Bota a cara aí, alemão Bandidinho 2017 Vai, senão tá, Zeca Vamos Bota a cara aí, vacilo Vai, senão você não é o bichão Cadê? Cadê, mano? Vai Aparece aí, eu tô sozinho aqui Vem me pegar aqui Tô atrás do carro aqui Vai, mano Cadê? Cadê? Põe a cara aí, Zeca Caralho, vou te enterrar você nessa rodovia aqui, seu rombado Cadê, mano? Aparece aí Vai Cadê, Canela? Vem É pra você levar esse carro lá na oficina de novo aí, ó Eu sou homem Bota o peito aí, rapaz Leva esse carro lá na oficina de novo Vem, vem cá, vocês dois aí, ó Cadê? Chama o Alex Cadê? Caraca, mano Eu tô sozinho Nossa, essa bala tá cantando aqui, mano Puta que pariu Eu tô sozinho Minha bala tá acabando Cadê, Zeca? Aparece aí Aí, ó Sai de trás desse carro aí Vira homem, rapaz Aqui, ó Vai me pegar aqui, ó Tô no meio da pista Tira, tira, vai, Zeca Cadê? Cadê, Canela? Vem cá Coloca ele, Zeca Vocês não é de nada, seus cuzão Vocês vai tudo pra vala daqui a pouco Daqui uns dias vocês vai estar lá junto com aquele David lá, entendeu? Nós vai dar um tiro de doze na boca de vocês, vacilão Vocês não é ninguém, não, entendeu? Vocês tem sorte que minha munição tá acabando Cadê, Zeca? Bota a cara, Goldinho Bota a cara aí, ô Seu vacilão O bonde tá chegando, parceiro O bonde tá chegando Vai, Zeca Vai, Canela Aparece aí, mano Você não tá Puta, mano Minha munição tá acabando O bonde tá chegando, parceiro Minha munição tá acabando Aqui não vai sair de voquê, rapaz Vocês tem sorte de voquê aqui, ó Bota a cara aí, ó Vocês que escondidos aí atrás do carro Já era, homem Entendeu? Cadê? Agora avançar aqui, ó Cadê? 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 Vocês tem sorte que minha munição tá acabando aqui, mano Vocês tem sorte que minha munição tá acabando Seus vacilão, seu raro Eu tô sozinho, mano Cadê? Vamos pegar aqui, Maratinho Agora da fuga, agora da fuga Agora da fuga, cara Pega o barulho aqui Essa merda de Paraty Furou, furou, né? Tirou o pneu Puta, que pariu Cadê, cadê? Cadê? Puta, mano Olha o carro dele correndo Cadê, Zeca? Você tem sorte que a munição acabou Seu vacilão do caralho Não vai ficar isso aí não, viu, Zeca Isso aí não vai ficar assim não, você pode ter certeza que eu vou voltar aqui Eu vou te pegar você ainda, você vai morrer pela chave Fechou, mano? Vai correndo aí mesmo, otário Corre mesmo aqui que eu vou pegar Manda, vai Aqui, ó, tira ele aqui, ó Vou dar meus últimos pipocos, puta, mano, já era Acabou, acabou, agora acabou Acabou, mano, acabou Vai, 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 entra nesse caminhonete logo, caralho Vamos embora, hora da fuga, hora da fuga, hora Falou, seu Zeca, arrombado, caralho Falou, Canela, apareça na oficina que você vai ver, mano Que eu vou arrumar com vocês, falou, seus fusão Tá fugindo, tá fugindo Tá porra, mano Meu Deus do céu, quase que eu tomei pipoca Agora desses caras, eu não contava com esse Zeca aí não Esse vacilão, pra mim tava só esse Canela aí O meu Durval também, puta que pariu Deixa eu passar um fio no Durval aqui, deixa eu ver se Tá tudo bem aqui, que eu vou voltar lá pra piqueira de cima Meu Deus, vou contar isso aqui Tipo, no bonde os caras vão ficar em choque Mas, ô Durval, tá na escuta aí, mano? Bom, chefe, deu tudo certo, chefe? Ah, tá tudo certo, Durval Eu só tomei uns 300 tiros aqui no rumo da testa aqui Eu tô vivo ainda, entendeu? E... Pô, chefe É o seguinte O que aconteceu O que aconteceu foi que eu troquei tiro com aquele Canela Apareceu aquele Zeca também, lá do bonde do Asus, tá ligado? O negócio ficou louco aqui, Durval Mas tá tudo bem, entendeu? Eu tô voltando pra cidade Foi... Foi meio terrível lá Mas se liga Lacra a oficina, entendeu? Lacra ela Fica com o fuzil na mão Porque esses caras vão voltar aí E não vai demorar Porque eu pipoquei tudo o carro deles Estão todos sem... Entendeu? Eles vão querer ir arrumar carro Então, Durval Se você ver algum desses caras aí Você não vai nem abrir a oficina Você vai matar, beleza? E vai enterrar no fundo dela Certo, Durval? Não quero saber Eu não quero saber desses caras, não Se você ver resquício de Canela De Zeca De... E eu vou te passar o contato deles todos Eu vou te mostrar a foto desses caras aí Que eu já sei quem que é todos Entendeu? Vou te mostrar um por um Pra você ficar na atividade Então, moleque Fecha essa oficina aí E fica esperto Que é o van, chefe? A van tá legal? Que van, Durval? Que van que você tá falando? Eu tô nem dando a lina aqui Do tiroteio ainda Eu só quero chegar naquela biqueira ali logo Que van que você tá falando? Tá bom, tio Algo carro que você foi Eu nem lembro mais o nome do carro É a Hilux, Durval Eu tô na Hilux A Hilux, hein, tio Como é que tá a Hilux? Tá bom? Ela tomou uns pipoca ali atrás Mas é coisa à toa É uma funilaria, né? Ela resolve, entendeu? Fica na atividade Aí eu vou passar na biqueira ali Vou ver se a rapaziada já chegou Porque o RD passou o rádio em mim Falou que tava... Já tinha conseguido roubar o carro Lá em search com o Matheus Com o Penakov e com o Baiano Então eu só vou esperar eles chegar Eles devem vir pra cá, entendeu? Mas se eles não for vir também Eles vão passar o rádio Então, Durval Fica na atividade aí Que eu já tô chegando aqui na biqueira Fechou, mano? Tá bom, Michel Eu já tô chegando aqui na biqueira Eu já tô chegando aqui na biqueira Aí eu já tô chegando aqui na biqueira